E aí guardiões, tudo bem? Satisfação? Eu tenho esse ano 2019, ok? Eu quero que vocês prestem bem atenção de algumas informações que muita gente nem imagina que existe, né? Aqui são assinaturas, chancelas. Deixa eu ver aqui se dá pra mostrar, ó. Ô, celularzinho ruim, hein? Olha lá, Paulo Henrique Pereira Lima, tá vendo? Assinatura, Oswaldo Aranha, daí por diante. Joaquim Vieira Levy, esse Levy é famoso, hein? E tem uns outros aqui, tá? Então, aqui tem mais assinaturas, ó. Ministro da Fazenda, Eduardo, presidente do Conselho Monetário Nacional, daí por diante. E tem algumas notas, cédulas antigas. Aqui, ó, olha essa daqui, ó. R$1.860,00. R$1.860,00. Olha que bonita. Olha quanto ela custa. R$200,00, R$500,00 BC, né? E é raro, ó. MBC e soberba R$2.800,00. Você não vai achar uma soberba nunca, né? Tá na mão de colecionador. Você vai achar uma BC mesmo, né? Uma BC que custa R$520,00. Aí as pessoas perguntam, fala assim, ó, que nem essa daqui, ó, que bonita é essa, ó. 500 mil cruzeiros, né? 500 mil réis, ó, 500 mil réis. Olha aqui, ó, chancela R$2.200,00, modelo R$500,00, né? Uma BC, uma feinha. Aí as pessoas pegam dessas assim, nossa, vale um dinheirão. Vamos ver essa de R$100,00, pra vocês terem uma ideia. Então, a série, como é que eu olho a série? Você vai vir aqui, na letra A, letra B, o que tiver, e olha os quatro números, 0096, tá? Então, vamos lá, 0096, foi essa, que ela terminou em 43, 47. Então, essa daqui é do Dilso Funaro, que são as assinaturas, né? Dá claridade aí, tem as assinaturas, tá aqui, ó. AA, o A e o A. MBC R$4,00. Você compra por R$4,00, o Guardião da História? Não, não compre. Porque essas cédulas aqui são muito simples, são muito simples de encontrar. Então, são cédulas que as pessoas não entendem, né? Que ela vale muito pouco, mas olha aqui essa daqui, ó. Essa daqui, olha aqui, ó. 1986, 60, 15. Idem sem carimbo, série 60, 15, que é uma dessa, sem carimbo, a série vai estar aqui, a 60, 15. Olha quanto vai custar uma feinha, R$900,00, uma soberba R$2,00, R$400,00, uma flor de estampa R$9.000,00. O MBC, o que é o MBC? Toda amassada, não rasgada e não riscada a caneta, aí não vale nada, tá? Uma soberba, tenho só uma pontinha amassada ou só uma dobra no meio? Uma flor de estampa é igual uma folha sulfite que você pegou aí, foi tirar um axérico, né? Uma moça ocidente, ela falou, tira um axérico pra mim. Uma moça, dá uma folha novinha, novinha, sem amassada nenhuma. Aquela que é flor de estampa. Então, pra vocês terem uma noção, tá? Olha aqui, ó. No geral. Nossa, muitas cédulas, né? Olha, tem até R$2,00 que vale, né? Olha quantos R$2,00 tem. Então, são sequências que você vai ter que pegar. Vamos pegar aqui, ó. Um exemplo legal. Aqui tem que ser tudo ao vivo mesmo. R$2,00 FG. R$2,00 FG. R$17,53. Vamos no R$2,00. Fazer um vídeo diferente agora pra vocês terem uma ideia. FG. Vamos ver aqui o FG. A, B, C, D, C, D, F, G, né? Cadê o F? FG. Cadê? F, A, F, B, F, G. Confere, ó. FG, R$17,53. Então, é FG, R$17,53. Tá aqui. Uma flor de estampa vale R$6,00. Tá? Vale R$6,00. Aqui, ó. FG. Ano 2018. Ó, R$209 milhões de cédula. Flor de estampa nova. R$6,00. Essa daqui vale R$6,00. Tá bom? Ó, vamos pegar uma outra qualquer aqui. Vamos pegar por aqui. Pronto, essa de 5. Vamos pegar essa de 5 aqui, ó. B, B, né? 5. Vamos ver se eu acho 5 aqui. Tem que fazer bem direitinho mesmo pra vocês entenderem. Deixa eu apertar uma pausa aqui que eu vou achar ela aqui já na página, tá? Pronto, achei na página. Vamos lá. Qual que é? B, B, 0, 5, 5, 7. B, B. Ó, B e a outra B. É B aqui? Não, é letra. É letra aí. É letra B, 0, 5, 5, 7. Então, tá aqui. Vamos ver o B. A letra B tá aqui. Até aqui. Deixa eu fazer um zoom legal que fica bom. Aqui, ó. 0, 5, 5, 7. Vai pegar aqui? Não. Aqui é 0, 2, né? Vai pegar aqui? Não. Aqui? Sim. Vai pegar aqui. Tem o Marco, Henrique Simons e Paulo não sei o que da Lira. Quanto custa uma MBC? R$1,00. Quanto custa uma soberba? R$3,00. Quanto custa uma flor de estampa? Que é essa daí? R$14,00. Que ano que ela é? R$1,00. 1973. Ah, mas eu vi uma modelo aí embaixo que o senhor não mostrou pra mim aí, né? Nem a reposição. O que é reposição? Reposição é isso aqui, ó. Vem aqui na frente, tem um aqui, da letra B, tem um xizinho. Então, é uma reposição. Então, uma cédula dessa reposição... Vamos olhar aqui na onde a gente tava olhando. Reposição custa R$120,00. Ó, ia ser de vinte, tô doido. R$12,00 é MBC. R$36,00 é uma soberba e R$160,00 é uma flor de estampa. Perfeito? Agora vamos ver o que quer dizer modelo. O que é modelo? Eu não tenho pra mostrar pra vocês. Modelo tá escrito aqui, ó. Modelo. Tem um carimbo modelo padrão, com tamanho e tudo lá. Ah, vou fazer, vou escrever modelo aqui, vai dar certo. Não. Porque a modelo o cara vai saber pela série aqui. Tá bom? Que nem tem cédulas. Um exemplo clássico aqui, ó. Essa, ó. Tem uma assinatura, tá vendo? Ah, mas a minha não tem assinatura, eu vou fazer. O cara faz assinatura, dá pra ver que é falsa e pela série. Vamos ver essa daqui quanto custa? Deixa eu apertar a pausa aqui pra não ficar muito grande. Antes de mais nada, deixe seu like, seu comentário. Muito importante pro nosso canal, o crescimento do canal. Pera aí que eu vou olhar. Perfeito. Aqui é rapidinho. Tá lá, ó. Série 5A 0169. Vamos ver. 05A. Tá aqui. Onde é que ele tá? Vamos ver se a gente acha. Não dá pra ver, né? Então vamos olhar o número. 0169. 0169. Vai tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. 0169 vai tá mais ou menos aqui. Isso, ó. É aqui. Não, vai tá aqui mesmo, ó. Quanto custa? 40 centavos. Uma cédula toda danada. O que que é cédula danada? É isso daqui, ó. Ó. Tudo dobrada. Ó. Vamos pegar uma outra aqui, ó. Vamos pegar aqui, tirar aqui pra vocês verem. Ó. Isso daqui é uma cédula danada. Quanto que ela vale? Eu nem compro isso. Olha lá. Eu nem compro. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Tem uns 6015 no caso dessa? Tem. Olha aqui. Quem é que vai comprar uma cédula dessa? Então, às vezes as pessoas olham na internet, no mercado livre e falam. Não, ó. Vale uma fortuna. Com durex e tudo. Vale uma fortuna. Vale nada. Vale nada. O cara pegou e me trouxe isso. Dá uma olhada. Ele falou que era assinatura. Tá? Eu falei, cara, vou te dar uma dessa novinha pra vocês. Dá essa pra mim que eu vou deixar como exemplo pro meu público. Olha aqui. Então, ó. Ó. Olha aqui pra vocês verem. O cara passou um ferro. Ó. Aqui tava dobrado, ó. Dá pra ver a dobra. O cara passou um ferro pra dizer que tá novinha. Não tá novinha. Então, é isso, meus amigos. Quanto custa essa? Nada. Nada. Absolutamente nada. Mas eu pego como exemplo. Ó. Quanto custa essa? Não vou rasgar, tá? Não vou rasgar. Deixei como exemplo pra vocês. Não custa absolutamente nada. Olha lá. Olha o vínculo que tem aqui, ó. Aí a pessoa, não, mas essa daqui tem 80 anos. Pode custar. Pode ser 200 anos. Não vai custar nada. Ok? Forte abraço no coração. Espero ter ajudado cada um de vocês aí.